Nesse trecho do Evangelho, há uma mensagem profunda sobre a importância da simplicidade, humildade e pureza de coração, características frequentemente associadas às crianças. No contexto, as pessoas levaram crianças a Jesus, buscando a bênção e a oração dele. No entanto, os discípulos repreenderam aqueles que estavam trazendo as crianças, possivelmente por considerarem a presença delas insignificante ou inadequada diante do Mestre. A resposta de Jesus é reveladora. Ao dizer, deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus, ele enfatiza a importância da atitude humilde e confiante que as crianças possuem. O reino dos céus é um lugar de pureza, inocência e aceitação incondicional. E Jesus está mostrando que essas qualidades são fundamentais para entrar nesse reino espiritual. Impor as mãos sobre as crianças e abençoá-las simboliza a transferência de energia espiritual, proteção e amor. Jesus está demonstrando que todos, independentemente da idade ou status, são igualmente importantes em sua mensagem de amor e compaixão. Ao enfatizar o valor das crianças, ele também está condenando a atitude dos discípulos de rejeitar ou menosprezar os mais jovens. O fato de Jesus ter partido após esse episódio pode sugerir que ele estava enfatizando a lição da igualdade e da importância das crianças em sua missão. E agora, estava seguindo adiante com seu ensinamento e ministério. Essa passagem nos convida a refletir sobre como valorizamos a simplicidade, a humildade e a pureza em nossas vidas espirituais e nas relações com os outros. Ela nos desafia a repensar nossos preconceitos e a acolher a todos, independentemente de sua posição na sociedade, com amor e compaixão genuínos. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí gente, gostaram do vídeo? Vamos fazer a palavra de Deus ser ouvida por todos. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima e fiquem com Deus!